O dia de céu azul e temperatura agradável foi testemunha da intensa agenda da missão gaúcha num dos endereços mais elegantes de Roma, a Piazza Navona. Aqui fica a Embaixada do Brasil, um palácio de mais de 500 anos e 16 mil metros quadrados de área construída. Nesse cenário icônico, o governador foi recebido pelo embaixador Renato Mosca no início da manhã. Logo em seguida, teve começo a sequência de reuniões para apresentar o Estado como destino de investimentos no Brasil. Os encontros com duas agências de fomento, uma pública e outra privada, o Intesa Sampaolo, um grande banco italiano, a FAO, órgão da ONU de combate à fome e a ASTM, para tratar de novas concessões, foram fechados para a imprensa. E embora não haja nada concreto, os integrantes da comitiva saíram otimistas dessas reuniões. Todos demonstraram grande interesse, não só no Brasil, mas especificamente no Rio Grande do Sul. O governador apresentou os números muito positivos que o nosso Estado tem pela atração de investimentos internacionais. E dessa forma, todos eles demonstraram interesse, especialmente na área de semicondutores, energias renováveis, nas quais o Rio Grande do Sul certamente tem um potencial enorme e poderá atrair bastante investimento. O governador fez uma apresentação ampla sobre o Estado e todas as questões estruturantes que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos anos para mostrar que o Estado do Rio Grande do Sul está numa posição muito boa no Brasil para a atração de investimentos. E esse é o nosso objetivo aqui, buscar cada vez mais parceiros, mais dinheiro na prática que vem do exterior para o Brasil para gerar investimentos dentro do nosso Estado, para gerar emprego dentro do nosso Estado. Uma das pautas mais esperadas nas reuniões em Roma era o encontro com a ITA Airways para tratar da possibilidade de uma linha aérea direta entre o Rio Grande do Sul e a Itália a partir do ano que vem, no Sesc Centenário da Imigração Italiana. No final do encontro, o governador Eduardo Leite disse que foi um contato muito positivo. Ficaram interessados, mostramos a eles as ferramentas de incentivos que nós temos. Nós temos ferramentas de incentivos em redução de impostos sobre querosene da aviação e o que ficou bastante marcado na reunião foi deixar claro que o governo do Estado não poupará esforços no sentido de viabilizar esta operação. Quase todas as atividades do dia aconteceram aqui na Embaixada Brasileira em Roma, na Piazza Navona. O dia termina com um jantar oferecido pelo embaixador Renato Mosca ao governador Eduardo Leite e à comitiva do Rio Grande do Sul. De Roma, na Itália, acompanhando a missão internacional do governo gaúcho, Sérgio Stock para o Bande Cidade. Muito bem.